Uma campanha super importante da qual a gente tem trabalhado e já tem uma programação para esse mês, tanto no CRAS quanto no SECOE, que atendemos os idosos, e no CRAS atendendo as crianças, adolescentes, temos o grupo de gestante, as famílias atendidas no CRAS através do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Esse tema é trabalhado durante esse mês no intuito de prevenir, como também conscientizar, alertar que nós estamos aqui para ajudar, se por acaso você tem algum familiar, alguma pessoa que tem alguns indícios, porque muitas vezes a gente acha que depressão é uma brincadeira, ou é uma frescura, ou isso não existe. Então, assim, é tirar mesmo esse tabu e falar sobre isso, né? Explicar, né? A gente, agora, essa semana, inclusive, nossas crianças, então, assim, cada grupo a gente trabalha de uma forma. Então, com as crianças a gente está trabalhando o plantio dos girassóis, né? Com aquele cuidado, eles vão plantar e cuidar daquela plantinha, então é falado através de vídeo, de uma forma bem lúdica, né? Então, com os grupos adultos, das mulheres, com as gestantes, já é elaborado de uma outra forma, mas sempre nesse sentido mesmo, de prevenção, até mesmo porque em casos, assim, mais críticos e clínicos, né? Nós temos a equipe, né? No centro de reabilitação, com psicólogos, que faz esse atendimento clínico. Então, a nossa equipe, tanto da proteção básica, quanto da proteção especial, que atende aqui na gestão, se a gente percebe ou identifica alguma família que necessita, nós mesmos, né? Através de um relatório, as meninas fazem o encaminhamento, para essa pessoa ser acompanhada. Mas, assim, nós gostamos muito, assim, de fazer essas campanhas para conscientizar, falar sobre, né? Para que as pessoas talvez se identifiquem e não cheguem ao ponto extremo, né? Que seria o suicídio ou coisas nesse sentido. Certo. Você que é da área social, da assistência social, vem ao longo dos últimos anos fazendo esse tipo de campanha do Setembro Amarelo. Como que está essa incidência? Você, pela sua avaliação, vem aumentando os problemas psicológicos ao longo dos últimos anos? Qual que é a sensação sua como secretária de assistência social? Então, como a gente está, assim, toda semana, né? Nós temos praticamente todos os dias da semana grupos, né? Rodas de conversa, oficinas, né? Dentro do Secói, a gente atende hidroginástica, artesanato, e tem os grupos, né? De quinta-feira, como no Crass. A gente percebe, assim, que depois da pandemia, né? A gente sente, assim, e agora também com essa onda, né? Começa a voltar alguns casos, aquela preocupação, já começa a vir aquele, né? Transtorno de ansiedade. Eu vejo, assim, que com a pandemia, tudo isso se intensificou, né? Da pessoa ter que se isolar, talvez de ficar mais em casa. Tudo isso prejudicou, né? Eu falo, assim, o estado emocional das pessoas. Mas, assim, nós estamos trabalhando, assim, intensificamente, né? Essa questão de estarmos juntos, né? De, mesmo que a pandemia, eu falo, assim, que nos mostrou uma nova forma de trabalhar, né? Porque até mesmo que a gente não tenha um encontro presencial, nós temos os grupos, então sempre a gente está ali, fortalecendo o vínculo com eles, enviando mensagens, né? Sempre está ali perguntando. Então, nós da Secretaria procuramos sempre, assim, ter esse vínculo com eles, sempre está orientando, através das visitas domiciliares. Então, a gente tem esse contato. Eu acho que isso faz toda a diferença. A pessoa sentir que ela é amada, que ela é querida, né? Às vezes, a gente tem algumas situações de idosos que residem sozinho. Então, às vezes, não está indo no grupo a gente ir fulano, né? Nós estamos sentindo só falta. Eu acho que é isso, a gente não pode deixar que a correria, né? O do dia a dia, a nossa rotina, a gente esqueça esses valores, essa importância de valorizar as pessoas que a gente gosta, dizer que gostam, enquanto eles estão aqui. Eu acho que isso faz a diferença, né? Esse contato dia a dia ali e essa atenção especial, sabe? Esse cuidado de, por exemplo, você faz a diferença, você é importante, se você faltou, ou, por exemplo, a gente tem o programa do leite. Então, assim, é feito todo um acompanhamento com aquelas famílias, né? Não foi buscar o leite, o que está acontecendo? Então, o coordenador tem essa função de ligar, olha o que está acontecendo, né? Seu filho está faltando, você não está indo retirar o leite, ou seja no serviço de convivência. A gente tem a vantagem da cidade ser pequena, a gente conhecer todo mundo. Então, assim, a gente vê na rua, por que não foi? Então, assim, eu acho super importante esses valores e a gente passar isso, né, para eles.